Durante a manhã, fãs já aguardavam ansiosamente pelos tetracampeões na entrada do hotel que fica na zona sul do Rio. Estou aqui desde sábado praticamente. Só fui dormir em casa o domingo e voltei para cá direto. Está escrito Virzilian Solstorzal Pós, que significa que nós estamos muito orgulhosos de vocês. Enquanto isso, na praia de Copacabana, hermanos adormecidos. Este argentino diz que tem dormido todos os dias na praia. Muito, mas espetacular. A praia, o sol e o mar, excelente. Alguns argentinos chateados disseram que os brasileiros, como os sul-americanos, deveriam ter torcido pela Argentina na final. Argentina torcer do Brasil. Brasil torcer da Argentina. Enquanto os alemães retornam campeões, cerca de 70 mil argentinos voltam para casa, tendo que se contentar com o vice-campeonato. Os alemães desfilavam pela orla. Estes disseram estar muito satisfeitos com a conquista. Comemoramos muito ontem. Estamos muito felizes. Estivemos ali no fã-clube dos alemães. Uma festa muito alegre com muitos brasileiros, com muita paz. Estamos realmente muito felizes. Muito felizes. Ainda mais que a em cima da Argentina, melhor ainda. É muito gostoso. Pensei que fosse mais, mas 1 a 0 está ótimo. Parabéns. Muito bom, muito bom. A seleção alemã, que passou a noite em comemoração no Rio, deve seguir para o aeroporto rumo à Alemanha no início desta tarde, levando a quarta estrela no peito. Mil gols! Mil gols! Mil gols! Mil gols!